E hoje a gente vai para a ilha Coney Island, que é na outra ilha, não fica em Manhattan Chegamos em Coney Island, é muito Califórnia abandonada É complicado porque Coney Island já foi gravado muitos filmes de terror, gente É muito bizarro aqui, é muito, como fala, mal-assombrado e abandonado Gente, o clipe da Vanessa foi gravado nessa praia What you want, a Emily entra na praia Estou muito emocionada, é muito lindo esse lugar Eu quero ir, gente, acho que eu vou Estou pirando Estamos dentro da sessão da tarde O som de Michael Um pedacinho da Califórnia em Nova York Luna Park Esse lugar é incrível, gente Esse é o William Burke, a gente resolveu dar uma parada com o nosso sorvete show Uma conversa maravilhosa Gente, vocês não tem noção do sabor desse cachorro quente E é muito cheddar em tudo Shedder é vida, balde de cheddar, chuva de cheddar Nathan's, muito bom A gente encontrou uma loja de doce aqui Uns doces mais vintage, tem uns atacadões, tem nerds Wonka, Kit Kat, coisas de Halloween A gente acabou de sair de Coney Island E agora a gente está nessa loja maravilhosa de doce Tem de tudo Enorme as coisas Tem que ter pique, mas depois de um rolê, a gente vai pra balada Tio balada em Nova York É isso aí Night in Nova York Gente, está tão frio que eles dão uns roupões pra você curtir a noite sem passar frio A gente decidiu falar com uma promotora, uma menina que é brasileira A gente está numa balada hip-hop, chama Una For Kind É aqui perto, vamos ver, né? Tio balada em Nova York Hoje o passeio é na fonte do Brooklyn Olha que legal Estamos atravessando a pé